Música Que nossas ligações sejam mais conectadas com vários compartilhamentos e muitas curtidas. Somos um canal de comunicação unindo os munícipes à informação simples e objetiva. Ultrapassamos a barreira de um milhão de acessos. Somos mais que isso. Somos a notícia. O Gazeta Safira agradece a sua fidelidade. Desejamos a todos os leitores e internautas um Feliz Natal e um 2021 com novas esperanças de dias melhores. Gazetasafira.com, o seu canal de comunicação. Música